Não vou me resolver, eu não quero mais, tudo que tiver relacionado ao jogo na minha vida, eu não quero mais, acabou, acabou, eu não erro mais, o que? Pega assim, consegue essa aliança de merda e... Eu não sei, eu não sei Fala galera linda do meu coração Eu sou Blay, eu nem falei Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasilindo, deixe isso aqui Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês Pra você ser muito alto pra mim, né? Que não aparece a sua cabeça E hoje meus amores, estou aqui com o meu nenê, meu amorzinho, minha coxinha, minha coxinha, minha coxinha, minha coxinha, minha coxinha, minha linda Minha coxinha, você é minha coxinha? Sou, minha De frango do peri? Não De que? Só de frango Tá bom Estamos aqui pra mais uma Trollazin, 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 trollazin Vocês estão vendo que estamos aqui na Mansão Debi com muita gente, estamos gravando muitos vídeos pra vocês Eu vou gravar assim, eu vou aparecer e eu vou aparecer também Ó, agora ficou certinho, moleque Você viu? E a gente vai dar uma trolladinha na galera Só de quebradinha, né? Somente uma trollada em base Básica Já voltei, já voltei Pra gravar pra vocês esse vídeo, essa trollagem Que eu tenho certeza que a galera vai gelar o coração Porque vai ser tensa, né Vidinha? Tensa, né? A gente vai sair daqui de cima, tipo, já brigando Eu já vou chegar lá na sala Ela dá tipo uns gritos daqui de maluco É de maluco? Eu já vou chegar lá na sala, vou colocar a câmera no local escondido que eu tenho Porque é bom que lá na sala ficam todas as câmeras Então tipo assim, uma mais lá Exatamente, uma mais lá não dá pra perceber, entendeu? E aí eu já vou colocar a câmera e já vou ficar mal Já vou meio chorando, meio triste Eles já terão escutado os nossos gritos daqui de cima Então quando o João chegar na sala, você tenta sentar do meu lado Que aí eu vou dar a louca Tá bom Que dá a louca Encenando é comigo mesmo Porque eu não dou a louca nunca, né Vidinha? Eu até devia dar, eu devia dar Então bora, galera Bora, bora, bora Antes de tudo, meus amores Já deixem seu like Comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal E se inscreve nesse canal maravilhoso Aqui no botãozinho vermelho, lindinho, lindinho, lindinho Gente, seguinte Eu e o João estávamos combinando Como iríamos fazer as nossas gritarias e tal ali no corredor E Camila estava no quarto Que eu não tinha visto Então ela foi escovar os dentes, sei lá o que ela foi fazer E ela escutou a gente combinando a trollagem Então agora ela vai ser nossa cúmplice Pegou a gente mais no flávio Pegou, exato A gente mais combinando Tá, e daí agora eu vou gritar, blá 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 E Camila viu Então agora você vai ser cúmplice Por quê? A gente vai trollar a galera de que a gente terminou Quer dizer, de que a gente está terminando A gente vai terminar na frente da galera Meu Deus Entendeu? E aí a gente vai brigar já daqui de cima Uhum E nessa hora você entra Que você vai descer e vai falar Gente, eu escutei o João e a Carol brigando muito Será que aconteceu alguma coisa? Será que eles estão bem? Nada, nada, nada Eu desço antes de vocês? Isso Que aí nisso Vamos botar a pilha, né galera? Bota a pilha Tipo, gente, está acontecendo alguma coisa lá em cima Eles estão brigando muito E nisso a gente já vai estar discutindo aqui em cima Tá E aí eu vou descer sozinha Triste Chateada Derrotada E aí nisso já pode Tipo, está tudo bem Sabe? Já dá um coisinho assim Entendi Para quando o João chegar A galera já vê Tipo assim Realmente aconteceu alguma coisa E aí ele vai tentar chegar perto de mim Eu vou dar louca E aí que vai ter a trollagem Ok, ok Do jeitinho que ela é Do jeitinho que ela deve ser Meu Deus do céu Fechou? Ok Não que eu coloquei pilha numa trollagem Então é bom Já desce E fala tipo Gente, eu escutei a Carol e o João Obrigado muito A gente dá umas brigadinhas, né? Porque é só para A gente dá uns gritos em cima E aí ela desce Tipo, já apavorada Fechou? Então bora, bora, bora E uma coisinha que pensamos agora A Camila vai gravar no celular dela Tipo assim Como ela está com o celular na mão Concretamente aqui Ela vai ter essa ceninha para vocês De tipo Contando para a galera Aconteceu alguma coisa séria lá em cima Yes Ai, gente Então tá Tô nervosa Ficou muito nervosa Eu tô nervosa Eu não aguento trollagens E eu adoro trollagens Bom, gente Agora a gente vai começar a brigar, então Camila já pariu Coloca o celular para gravar Que macho na boneca Eu não aguento mais Chega, João Chega Você é mó chatora Mas se liga Chega, sério Não dá mais É sempre a mesma história Não, não Você enche o saco É sempre a mesma coisa Ficar brigando por umas coisas bestonas É bestona para ti Porque tu é insensível Por isso que é bestona É bestona para ti Qualquer pessoa não é insensível Desse jeito Gente Eles estão brigando muito lá em cima Mano Mas ela tá Mas eles estão descartindo demais Não chega agora Mas deve ser Mas ela tá mal Tipo, ela tá muito Tira ela de lá Como é que eu vou tirar ela de lá Como é que eu vou tirar ela de lá Como é que eu vou tirar ela de lá Eu não Eu não Tá tudo bem, Carol? Tá Nada Nada Tudo bem Não tô chorando Mano, não tá não Só tá saindo água do olho, né Mano, tá tudo bem Foi de boa O que que a gente vai gravar? Eu vou gravar, eu ajudo vocês Eu não vou gravar vídeo hoje Você não sabe, hein, velho O que aconteceu? Quer falar alguma coisa pra gente? O que que foi, João? Não Sai perto de mim Tá bom Gente, o que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus O João, pra variar É o João, ué É isso O que que aconteceu? Gente, eles não estão de vídeo pra gravar ainda hoje Não, tudo bem Todos os vídeos que tiver pra gravar Eu já não vou gravar, de verdade Eu não tô bem pra gravar Mas os vídeos que tiver pra gravar comigo A gente vai gravar Eu gravo com vocês E depois eu vou embora daqui Eu não vou mais ficar aqui Eu não aguento mais Mas por que, gente? Mas do nada Do nada? Do nada Do nada? Sim É sempre o mesmo Gente, mas isso tem que se resolver Não tem como vocês vão ver pra mim Não tem como Como assim não tem como? Não tem como Chegou no limite Não tem como Você tá falando O que que é isso, gente? Nada Bom Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Que cínico, meu Deus do céu Que cínico Tô perdido Você não é mais do que vocês, hein? Eu tô um ano com uma pessoa Que eu simplesmente Agora eu descobri Que eu não conheço a pessoa Simplesmente Todas as atitudes dele É a atitude de uma pessoa Que eu não conheço É simplesmente isso Não chora, Carol Carol Como é que eu não vou chorar? Não tem como Gente, pelo amor de Deus Olha isso Parece uma parede Não fala uma palavra Mas você que tá reclamando Eu não tenho o que fazer Devo fazer o que? Não tem que fazer nada Tem que fazer exatamente isso Eu vou embora Desculpa, galera Desculpa Quem tinha que gravar vídeo comigo Mas não vai dar Não vai dar de verdade Não tem como Ficar calma, Fê Não tem como Vamos tentar, João Fê Vamos lá O que que o João fez? Nasceu Entrou na minha vida Esse foi o problema Na vida dele Eu queria saber o que eu fiz Entendeu? Ai, João Meu Deus do céu Gente, do nada Não é tão Literalmente do nada Nossa, gente Não tem necessidade disso A gente tem Discussão tem toda hora Desentendimento Vocês não podem deixar isso afetar O relacionamento com um todo Você resolveu? Vamos resolver? Não vou me resolver Eu não quero mais Tudo que tiver relacionado ao João Na minha vida Eu não quero mais Acabou Acabou Como assim me acabou? Acabou Eu não amoro mais O que? Pega assim Fazer essa aliança de merda Eu não sei O que que foi Não sei Ah, João Por favor Para de ser cínico Eu não sei, filha Não fez nada Por que você não fala É isso que tu quer dizer? Que tu não fez nada Não, velho Então tá bom Tu quer dizer que a galera Não é trouxa, então? É isso Eu falei que eu não tinha feito nada Eu namorou, velho Meu coração gelou O que que eu falei? A Carol chorando Eu aqui expulso O que que eu falei? Eu falei Eu não fiz nada Você não acreditar em mim Você não fez nada, né? Minha mão tá suando, amiga Que horror Eu vi você chorando Fica com o coração partido O que foi, menino? Você acha que eu ia embora da sua vida pra sempre? Eu tô quase chorando Eu não tô ouvindo a minha Eu queria entender o que vocês estavam falando Vocês não falavam nada Vocês ouviram a gente gritando lá de cima? Sim A Camila se... Ouviram? A Camila se... Mano, a Camila escutou Eu combinando a trollagem Não Eu tava combinando a trollagem lá em cima Ela tava lá em cima Escovando os dentes E ela escutou Eu combinando a trollagem Eu encontrei ela no corredor Eu falei Você escutou? Aí ela Escutou Legal, né? Aí eu Ah, legal, então Vou ter que contar pra ela Aí eu já aproveitei e fiz o que? Pedi pra ela dar uma incrementadinha Carlinhos até saiu fora Carlinhos, né? Carlinhos, tipo Vou saindo fora Essa treta eu não quero pra mim Vida, cadê minha criança? Amor, não peguei Vida, eu atirei em você Cadê, Vida? Eu atirei ela Aqui, olha Tá aí Em bom estado Sempre que ser dramática desse jeito Sem preguiça Eu avisei pra todo mundo Aí eu falei O que você fez? Falei, Fih, eu não fiz nada Eu não menti em nenhum momento Nem eu Entendeu? Eu fiquei desespero Enfim, galera Tá tudo bem Eu não acredito nisso O Turi, tadinho Você quer falar alguma coisa pra gente? Eu tô inconformado O Titi O Titi mó de boa O Titi é a pessoa mais Fazia amor da vida Ele tava tipo Tentando nada Ele tava só absorvendo informações Essas brigas acontecem mesmo? Ou é só em novela? O Titi tava só absorvendo informações É isso aí Mas a gente não é uma vez mulher Então tá tudo Então a gente pode, obrigado Mas é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Quem ficou até o final Comenta a hashtag Terminamos Que eu vou deixar um coraçãozinho Pra todo mundo Fechou? Beijo, amo muito vocês Tchau!